E volta nesse feriadão aqui no programa da comunidade, olha só, nesse domingão, minha gente, acontece a primeira edição, olha só, da primeira Copa de Futebol Sol Vivo. Dá uma olhada aí nesse BT. Primeira Copa Sol Vivo de Futebol 2018. É neste domingo, dia 9 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, na Arena da Amazônia. Os melhores times de futebol do Alto Solimões, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Issa, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins. Venha torcer pelo seu município. Primeira Copa Sol Vivo 2018. Realização Sol Vivo. Muito bom aí os municípios do interior do estado participando dessa Copa. A gente trouxe aqui os organizadores para falar melhor para a gente aqui. Vocês fazem parte da Associação dos Municípios do Alto Solimões. É nesse domingo na Arena da Amazônia. Bom dia para vocês. Bom dia a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer o espaço disponibilizado para a divulgação do nosso evento. A entrada é gratuita, né? Dizer que amanhã é domingo o evento e a entrada é gratuita e todos estão convidados a participar. É importante valorizar o esporte também nos municípios, né? É, sem dúvida. O destaque esse domingo é exatamente para esse campeonato. A gente dá um bom dia aí também aos teus telespectadores, que a gente sabe que são muitos. E a gente quer convidar, né, os que moram aqui, os amigos desses municípios que vai de Fonte Boa até Tabatinga, são nove municípios, para eles estarem conosco a partir de oito e meia da manhã lá na Arena da Amazônia. Mas é importante a gente destacar também que esse trabalho da ideia de uma associação envolvendo vários municípios, das pessoas que moram aqui, não tem só o objetivo no campo esportivo, que é importante, mas tem o objetivo no campo cultural também, se pensa em fazer, trazer danças folclóricas do interior para cá, apoiar os estudantes desses municípios que já fazem faculdade aqui em Manaus, através de bolsas de estudo que os municípios possam ofertar. O trabalho cultural a gente já está programando também para o próximo ano, mas começa realmente com esse primeiro campeonato do Alto Solimões, dos moradores e amigos desses municípios aqui, começando aí na Arena da Amazônia, entrada gratuita, participação de todos. A gente quer inclusive que você esteja lá, tua técnica aqui também, é o convite que a gente quer fazer. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês, eu convido agora vocês a assistirem junto comigo, está todo mundo convidado para ir domingo, viu, na Arena da Amazônia, porque é muito importante, está feito o convite, né, porque é a primeira Copa, né, 2018, do Sol Vivo, então está todo mundo convidado a ir à Arena da Amazônia, a partir de que horas? A partir de 8h30 da manhã, agora é importante dizer que Sol Vivo o que é? É a Associação dos Moradores dos Municípios do Alto Solimões em Manaus. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado. Você está convidado aí de casa, hein? Vai todo mundo para a Arena curtir esse futebol e veja de perto aí os talentos que tem nos municípios. E por falar, né, do interior, vamos voltar lá para Catalão? Alô, Emerson Santos, o que será que está aprontando aí na minha casa agora? Vamos ver. Tá me esperando na janela, ai, ai, tá na janela, Ruth? Tá me esperando, né? É, tá certo. E você também, telespectador do programa da Comunidade, é o único programa que dá prêmios para o telespectador. E eu estou aqui na Comunidade Catalão com a telespectadora, qual é o seu nome? Raimunda Ferreira Viana. Aqui tem uma casa de farinha, né? Sim. Ah, é? A casa da comunidade. Da comunidade? Tem farinha aí? Tem farinha. Tem? Tem. Você sabe que eu quero um quilo, viu? Tudo bem. A senhora mora há quanto tempo aqui na comunidade? Quase há 30 anos. Quase 30 anos. Casou, teve filhos, netos? Netos aqui no Lago do Catalão. A senhora sempre morou numa casa flutuante? Não, não. Morava na cidade? Morava na... Não, morava no Alto Juruá, Carauari. Ah, entendi. Lá era terra, né? Aí cheguei aqui sobre as águas, provei, gostei. Quais são as dificuldades que a senhora tem de morar em cima da água? Não acho nenhuma. Hoje nós nos adaptamos de uma tal forma que ficou normal, entendeu? Pra nós hoje morar sobre as águas é normal, não tem dificuldade nenhuma. Todo mundo já sabe todas as formas de ser e aí pronto. E deixa eu entrar aqui na sua casa aqui, deixa eu ver aqui, tem pessoal aqui também. Oi, oi, gente. Oi, tudo bem? São filhos, são netos, o que que é? Meus sobrinhos. Sobrinhos. Qual é o teu nome? Jonathan. Jonathan, o seu? Maria. E aí o nome deles ali, quem são? Ah, esse daqui é... Ah, tem vários, são quatro. Esse aqui é o Arthur, meu neto, esse é João Vitor, sobrinho, Joarles, sobrinho, Caleb, sobrinho. Tá certo. Aí tem o leite, tem ali o feijão, tem uma bolacha, tem gato aqui também? É a comida do gato. A comida do gato. O gato não cai na água não, mulher? Não, o gato é o Wilson, ele tá passeando. Ah, tá, mas é gato mesmo, não é? Gato de verdade. Ah, entendi, o gato Wilson, nome de gente. Hã, o cachorro cai? Cai. Caiu. Ah, mas ele nada, é tranquilo. Olha essa cozinha maravilhosa. E ali, ó, tem a vista ali, ó, da cidade, né, tem a vista de Manaus ali, bacana. Ah, não acredito! É sério isso mesmo? Como é o nome disso aqui? Caralho! Ficou mentindo, que eu também gosto muito. Então pronto, e deixa eu ir aqui também, aqui tem um quintal dela aqui também, né? Olha aqui, o que é isso aqui? É o seu quintal, né? É, aquele ali é uma horta, né? Isso aqui é o viveiro de colocar peixinho, hoje serve para os meninos nadarem. E tem peixe aí? Não, aí não, tem peixe lá. Ah, tá, tem peixe aqui? Que peixe é esse, gente? Deixa eu ver aqui. Hã? É grande. Ei, rapaz, é mesmo! Posso ir aqui? Não vou cair na água não, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, gente! Olha aí, olha o peixe! Que peixe é esse? Pirarucu, é? É, isso aqui é... Olha aí! Eita! Eita! Tá vendo como é que é? Meu Deus do céu, não vou cair aqui não, né? Não, se você cair já sabe, vai virar comida de pirarucu. Eita! Então cancela! Vou jogar seu salomão aqui. Ei, me diga uma coisa, eles são grandes, né? Sim, são enormes, são pirarucus grandes, sim. Olha aí, ó. Olha aí, e a carne é maravilhosa, deliciosa. Poxa, mas rapaz, a gente já quer ir lá matar um e dar aquela festa. Ah, a senhora me chama, viu? Então eu vou deixar. Então pronto, olha aí. Aqui na casa dela, no quintal, tem esse viveiro aqui de pirarucu. Viveiro de pirarucu. Que maravilha, né? Poxa, maravilha, isso é o peixe da Amazônia. Morar na Amazônia é isso, morar na Amazônia é isso, é ver a água, é ver o peixe, é 100% natureza. E olha, Rudi, telespectador, Rudi, tá pra cair ali, viu gente? É o seguinte, além do pirarucu aqui, tem ali a casa de farinha ali, não é isso? Com certeza, a casa de farinha comunitária, onde o povo planta e faz aquele pé de moleque, aquela tapioca. Ó, tem pé de moleque? Ah, agora na época não, mas... Eu quero com café, eu quero com café. Vem cá, mulher, que eu tô com medo. Comida de pirarucu. Comida de pirarucu, eu tô com medo. Vamos entrar aqui na sua cozinha aqui, cadê o cafezinho, cadê o pão, ah, tem um pãozinho aqui também, né? O pessoal tá merendando essa hora, né? Ah, a senhora tem quantos filhos? Quatro. Quatro filhos, o nome dos filhos? Alessandro, que é aquele lá, né? Artemis, André e Adriana. Então pronto. Minha amiga, cadê o prêmio, senhor Salomão? Valendo um prêmio do programa agora, do programa da comunidade. Eu quero saber da senhora quantos anos o programa... Quanto anos. O que é isso? Existe. Dez anos. Não é onze? É dez. Tem certeza? É dez. É dez anos, curumins. É dez anos, curumins. Olha ali os curumins. Ganhou! Ganhou aqui. Ganhou, mulher. Olha só, um liquidificador, mulher. Tá precisando? Na hora. Na hora, vai bater aquele... Na horíssima. Eu vou fazer hoje é um bolo. Ah, então pronto. Me chama, tá? Tá. Ou então faz o seguinte, grita daqui, ó. Ei, Emerson! Que ali tá Manaus, ó. Ei, Emerson! Aí eu venho aqui, viu? Ah, pode deixar. Então é isso, né? Eu venho na canoa. Muito obrigada, que eu agradeço, né? Quer mandar beijo pra quem? Quero mandar um beijo pra toda a equipe. O Ivan. Chame o Ivan pra vir comer um peixinho com a senhora Frito. Quem quiser vir comer o peixe, comer o peixe da cozinha. Vai ficar ali. O Bruno não pode, porque o Bruno tá acima do peixe. Ah, é? É, não tem problema. O nosso chefe Ivan pode. Come hoje, aí vai queimar calorias, né? Recupera amanhã de novo. É isso aí, lá no Cataragocinho. Todo mundo sobre as águas, feliz. E agradecendo, qualquer um queira... Felicidade, né? Felicidade total. Braços abertos, porta e ar-condicionado? É. Mentira. Sério? De quem é? Essa é a sua suíte, é? É. Seu quarto? Olha aqui. Oi, menino. Deixa eu ver aqui. Rapaz, gente, tem um ar-condicionado aqui. Azul. Olha, olha que maravilhoso. Olha aí o barulho. Ih, mano, tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? É a casa da nossa telespectadora. Obrigado, tá bom, amiga? Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia todos os dias. Tá bom? Tá bom demais. E sempre o carinho da TV em tempo, viu? Obrigado, obrigado também. Sejam sempre bem-vindos. Tá bom. Minha casa e coração tá sempre aberto pra todos. Tá certo. Eu volto contigo aí nos estúdios, tá bom? Eu vou ficar aqui nesse clima maravilhoso. Volto contigo no programa da comunidade, no quadro Na Minha Casa Agora. Esse MS Santos, eu vou te contar uma coisa. Olha, rapaz, ele é pronta demais. Olha só, são 11 horas e 52 minutos. É sempre um prazer ir nas comunidades. A gente fica sempre muito feliz, né? Para onde será que o MS Santos vai na próxima semana, hein? Vamos esperar, hein? Tem que sempre ficar ligadinho na senha, ok? E olha só, minha gente, no Conjunto Viver Melhor foi realizada a 24ª edição da Marcha Grito dos Excluídos. A Mariana Rocha foi até lá no Viver Melhor e acompanhou. Alô, Mariana! Vamos passar o refrão do Líder do Grito, pessoal. Muito bom dia, Bruno. Bom dia aos telespectadores do Agora. Hoje é dia de comemorar a independência do Brasil e é dia também de protestar. A gente está aqui no Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus, vendo aí a marcha do Grito dos Excluídos. É a 24ª marcha esse ano com o tema desigualdade, gera violência, basta de privilégios. A gente vai conversar aqui com um dos coordenadores do evento, é o Giacomo, Afonso Oliveira. O que vocês pedem hoje? É segurança? É saúde? É educação? Exato. Todos os excluídos... Muito bom, Grito dos Excluídos. Olha, 11h53, já está chegando quase no finalzinho do programa, porque daqui a pouco tem o horário político. Vem comigo, Calinhos, porque os meninos do Léo Monteiro estão aqui. Léo, deixa aí um recado para quem quiser, convite aí também para ir te curtir lá na Cachaçaria do Dedé. Legal. É isso aí, gente. Eu convido a todos vocês para hoje, sexta-feira, na Cachaçaria do Dedé, da Unidade do Parque 10. Léo Monteiro ao vivo, às 21h, ok? E toda quarta-feira é o Boteco do Léo Monteiro, lá no Quintal do São Jorge, na Rua Pico das Águas, aqui no nosso Rádio das Graças. E dia 14, no próximo sábado, sexta-feira, perdão, é lá no Clube do Rio Negro, Léo Monteiro ao vivo, ok? Show de bola. Show de bola. Vem lançar o CD aqui no programa, Ivan. Todo mundo gostou de vocês. A Nilza está mandando o recado aqui, que gostou muito da atração. Que bom. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Vocês viram, né, como a gente se sente em casa aqui, né? Legal. É assim que a TV em Tempo tem sido, de um tempo pra cá, sempre família. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o programa de hoje. Muito obrigado, é sempre um prazer ter essa confiança de toda a equipe aqui que deposita na gente pra levar o programa da comunidade todos os dias pra sua tela. Segunda-feira a Marcinha tá de volta, firme e forte. Foi lá pra Presidente Figueiredo tomar um banho de cachoeira pra recarregar as energias. E eu quero mandar um grande abraço aqui, um abraço aqui pro Ryan Costa. Ele que foi aluno do Ivan Nascimento, ele que tá assistindo aqui o programa da comunidade. O Nilson Vasconcelos, que também tá assistindo. Um grande abraço pra você. O João Henrique também que tá assistindo aqui o programa da comunidade. Ou seja, é muita gente que nos assiste e a gente fica sempre muito feliz. E vamos terminar o programa de hoje. Obrigado todo mundo aqui, toda a equipe. Até segunda-feira com a Márcia aqui. Eu te vejo no Boletinho às 10 da manhã. Lau Montero, tchau, gente. Obrigado. Show. Um dia frio, um bom lugar pra ler o livro. E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia frio, um bom lugar pra ler o livro. E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Luzia triste, toda a fragilidade incide. E o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes. Te desejo como ao ar, mais que tudo. És manhã da natureza, das flores. Amor gris, mesmo por toda a riqueza dos cheques arabes. Não te esquecerei o dia, nem o dia. Amor gris, mesmo por toda a riqueza dos cheques arabes. Amor gris, mesmo por toda a riqueza dos cheques arabes. Amor gris, mesmo por toda a riqueza dos cheques arabes. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos que eu te bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto, é Nós dois, mil ideias, uma história de amor e um assunto, é Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar E conhece Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Agua de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, beira do mar